Oi, gente! Tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje, a gente vai se transformar no Naruto. E vai ser duas maquiagens. O Naruto, que a gente sempre viu, né? Ele conhece. E também quando ele faz o Jutsu Sexy, que é a versão feminina do Naruto. Nesses vídeos que eu estou fazendo pra vocês, me transformando em personagens, geralmente eu não falo, mas eu só mostro o que eu tô fazendo, tá? Porque assim fica mais fácil pra vocês e pra mim, porque eu tô gravando em três câmeras. Então, menina, é uma confusão de câmera aqui. Então, pra não confundir, pra eu também não me confundir, eu vou só mostrar o que eu tô fazendo, tá? Então, menina, é uma confusão de câmera. 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 menina, é uma difusão de câmera. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal